Aqui é o Renato do grupo Amigos de Elite, estou aqui pra convidar geral, mas quem vai falar? Vem aí! Ud! Imperatriz de Alaria vai tremer, Nova Friburgo vai fermer, Amigos de Elite promovendo aquele grande evento pra vocês, dia 16 de outubro. Anota na tua agenda a massa franqueira do Rio de Janeiro. Vários shows, vários MC, MC Galo, MC Marcelo da Ciclone, MC Dine de Tomazinho e MC Ui da Robocop. E ainda, Equipe O Barulhão, com JNemos, vários DJs também presentes. Aqui o Dinho Amós convocando geral do Rio de Janeiro pra esse grande evento. E a nossa amiga Fabiane, Cameraman hoje, está filmando. Um abraço!